O vídeo de hoje é voltado para quem é iniciante, para quem está no nível básico E é um vídeo que eu vou mostrar o solo mais fácil do mundo, é isso mesmo Um acorde bem simples, com uma ideia muito simples Mas que é bem efetivo e tu já podes aprender algumas coisas interessantes aí Inclusive sobre a parte fundamental da música Que é a compreensão das notas junto com os acordes Mas eu quero te convidar a conhecer mais sobre o curso de guitarro online Que é a minha escola virtual É um curso de criação minha, com uma ideia que surgiu na minha cabeça Com uma didática que eu venho usando já há muitos anos com meus alunos Que é voltada para aquilo que realmente gera resultado Para aquilo que faz a pessoa tocar e compreender a música de uma forma mais eficaz Sem muito blá blá blá, sem muito mimimi, indo direto ao ponto O investimento é muito baixo, é um custo baixíssimo A assinatura dura um ano E eu tenho certeza que com o conteúdo que tem ali no curso Tu pode ser iniciante, básico, intermediário, até mesmo avançado E tu podes ali selecionar os módulos que quer estudar E também vai ter o meu suporte Onde eu mesmo vou tirar as tuas dúvidas Então é isso aí que é o curso de guitarro online Tenho certeza que tu não vai te arrepender Então corre aqui na descrição Clica no site Que lá no site do curso Tem todas as informações E tá bem bacana Tá legal? Então é o seguinte O solo mais fácil do mundo é da música A Wanna Be Sedated Do Ramones Muito simples mesmo São acordes com power chord Ou seja, com acordes apenas a tônica e a quinta É só isso É o Mi em quinta Ato em quinta E cinco em quinta E volta pro Mi Muito simples E a nota do solo É apenas uma nota Tu pode usar um dedo apenas Aqui na segunda corda Na quinta casa Tá? Muito simples mesmo Muito, muito, muito simples E aí tu vai te fazer Ela tá mais ou menos nessa velocidade Um, dois, três, quatro Pã, 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 pã Tá, 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 tá Tá, 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 tá Tá, 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 tá Então aqui, ó A mesma figura que tu vai utilizar aqui, ó Que é a colcheia, né? Um, e dois, e três, e quatro E 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 um, e dois, e três, e quatro Vai ser a mesma figura Que é colcheia Duas notas por tempo Na nota do solo Que é a nota Mi O que vai fazer, ó A, a, dois, e três, e quatro E um, e dois, e três, e quatro E um, e dois, e três, e quatro Muito simples, ó Ó, bem lento, ó 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Detalhe, a nota Mi que é essa nota que eu estou fazendo aqui ela tem um entrelaçamento com os acordes esse Mi faz parte do Mi maior do Mi com quinta ou seja, o Mi power chord o Mi também faz parte do Lá com quinta que é o Lá power chord que é a quinta justa do Lá e em relação ao Si é a quarta ou seja, um acorde com quarta então ele combina muito bem com os três acordes por isso que foi escolhido para fazer esse solo e aqui a figura tudo para baixo um, e, dois, e, três, e, quatro por que é tudo para baixo? por conta da intenção do solo é uma música que é muito tribal digamos assim então se eu faço palhetado alternado tem uma diferença de sonoridade agora tudo para baixo é diferente porque eu fico na mesma direção da palheta e isso modifica o som então esse é o solo mais fácil do mundo tá legal? e eu, novamente, te convido a conhecer mais do curso de guitarra online para aprender dessa forma ou seja, entendendo o que tem por trás dos acordes o que tem por trás dos solos e, com isso, ganhando, realmente confiança e independência para ficar sozinho só tu fazendo todas as tuas coisas ali com a guitarra sem depender de mais ninguém sem depender, inclusive de site de cifra enfim é isso daí, gente um abraço e até o próximo vídeo o próximo vídeo